E hoje eu tô aqui, como prometido, trazendo a abertura do meu baú mágico E vamo aqui, se vocês escutarem uma música do meu irmão, se gritar o meu irmão Tá faltando 5 aqui, eu ganho 5, então vamo aqui, tá Vieram 35 de ouro, 1 lápide e 9 mocegos Tomara que venha lendária Tá, acho que não vai vir Vamo aqui, 960 de ouro Dois espíritos de gelos Nove bairro de xiletos Oito, três mosqueteiras Sessenta e dois servos Fúria Doze golinhos de gelo e não veio lendária Tá E dois gelos É, como vocês podem ver, não tem o que eu faça por isso Porque eu também já tô quase aqui pegando o nível Oito, né? Oito Vou pegar aqui dentro da Arena 9 depois E eu vou ter que mostrar o que eu sou pra vocês Espera aí que eu vou fazer um pequeno corte no vídeo Voltei galera E vamos ver aqui Falei, eu precisei de ajuda sim Mas eu estou aqui na Arena 11 Não estou caindo Estou sobrando troféus aqui Mais pra frente Eu vou tentar pegar desafiante E só isso que eu dei pra falar pra vocês É, por hoje Eu acho que é isso só Porque Não tem mais o que eu faça Pra vocês Tem essa promoção aqui Mas Estou sem dinheiro Do bom da estratégia Mais pra frente Eu vou estar fazendo uma dupla aqui Com Quem não sabe o canal Pesquisa lá Rafael Clash Ele faz vídeo de Clash Royale também E se inscrevam nele Por favor, tô pedindo É, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Se inscreve no canal Dá like Valeu e fui